Três grandes notícias que vão abalar o mundo Uma morte, a decisão final tomada durante a Reverie E uma tentativa de assassinato Informações essas que conectam grandes figuras do mundo de One Piece O reino de Arabasta, Sabo e os revolucionários E claro, Barba Negra O que exatamente aconteceu durante o Reverie? Qual destino de Sabo e o que Barba Negra busca? Muitas perguntas, poucas respostas Mas talvez eu possa responder algumas delas E inclusive ainda lhe dizer que não são três grandes notícias Mas sim que existe uma quarta revelada por Wapol Quer saber tudo sobre as quatro notícias que vão abalar o mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari que mais um vídeo pra vocês Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que episódio foi esse? Fala a verdade, a equipe de produção detonou Parecia que estava assistindo um filme Então os próximos episódios, inclusive no flashback do Dan Eu creio que teremos uma qualidade desse nível Assim espero, pelo menos em episódios mais pontuais E os mais emblemáticos E meus amigos, que episódio foi esse? Muita informação, poucas respostas Eu também não venho pra explicar nada Eu venho pra confundir mais Mas vamos tentar sanar algumas dúvidas aí Sobre as três grandes notícias de Morgan's Big News Incluindo uma quarta Que foi a que o Wapol relatou no final ali Da discussão sobre o que sairia na capa do jornal Assiste até o fim Porque tem muita informação envolvendo o Arabasta Um possível Buster Call A luz a ser apagada O que que Barba Negra busca? Muita dúvida né? Pouca resposta Assiste até o fim, tá bem legal Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Escritor Mangalático Deixa aquele like pra dar uma fortalecida E agora com vocês, todos os segredos De Opício 957 Então bora lá, pior geração Realmente esse episódio foi sensacional O nível de animação indiscutível Parecia realmente que estávamos vendo um filme E não um episódio comum e corriqueiro Que aliás, abre com garpe Chegando por fim, a Ilha dos Homens Peixes Onde ele deixou Netuno e toda a sua comissão em segurança Após a reunião do Reverie E aqui é muito interessante ver o ponto de vista de Garp Sobre os governantes Que governam o seu ego e não o povo Tornando esta reunião do Reverie um desperdício E é por isso que Garp nunca virou um almirante Almirantes geralmente envolvem escoltas Ao pior dos autoproclamados Reis dos Dragões Celestiais Já ficava claro que pela personalidade do Garp Ele os desprezava E a sua escolha de ser um vice-almirante Foi para não ter contato direto com os Tenriubitos Agora fica mais evidente que poucos Reis Têm o seu respeito Mesmo assim ele considerava a Reverie um jogo pacífico Desde que nenhum sangue viesse a ser derramado Mas desta vez as coisas foram diferentes Depois que Reverie acabou Um incidente veio a acontecer Garp não revela muitos detalhes Mas diz a Netuno Para não temerem os humanos Pois o incidente está relacionado a Arabasta Eu fiz um vídeo sobre Arabasta Sendo um alvo de um possível Buster K Um tempo atrás muito interessante O Rei Cobra tinha bandeiras negras Sobre ele durante Reverie Pois ele queria discutir coisas Que talvez provavelmente envolviam Os poliglifes do seu reino Diretamente com o Gorosei E provavelmente aconteceu sim Algo com o Rei Cobra Por isso esse alerta para Netuno Não temer os humanos Pois fica bem claro que um atentado Ao rei ou ao seu reino Veio a acontecer Vale ressaltar a fala de Garp Que os marinheiros estão fazendo o possível Para resolver o tal incidente não revelado Ou seja, o que quer que tenha acontecido Foi feito por debaixo dos panos Se lembrem do Gorosei Perguntando a Insama A luz que deveria ser apagada da história E quando questionaram isso Nas mãos daquele que senta No trono do centro do mundo Tinha o cartaz da princesa Vivi Bom, agora nesse ponto Temos muitos detalhes Para pegarmos e discutirmos Faz exatamente uma semana Que Reverie veio a acabar E foi um dos mais turbulentos De toda a história E o jornal de Morgans Das Big News Está a todo vapor Com notícias E mais notícias Da reunião dos 20 reinos Queria deixar aqui um adendo Muitas pessoas não sabem O que que é o Morgans Das Fake News Se é uma raça completamente nova Ou algo parecido E não Ele é realmente um humano Que comeu uma Toritorinomi Modelo Albatros Uma com o nome do tipo Zoan Que permite que ele se transforme Em um Albatros completo O detalhe é que esse fruto Não permite que ele possa voar Em Lembre quando ele caiu Lá em Holy Cake Continuando Temos três grandes notícias Em destaque Sendo citadas diretamente Por Morgans Houve uma morte Tivemos o resultado E a decisão da conferência E uma tentativa de assassinato Duas destas grandes notícias Seriam publicadas na capa Para chamar mais atenção E um funcionário aparece Ele traz uma carta direta Do governo mundial Com um cheque Contendo uma quantia enorme Para que ele altere As notícias E as encubra Porém Morgans Não diz Quais das três Devem ser encobertas E recusa completamente O dinheiro E o funcionário se revela Como sendo um membro Da Cypher Pool E ameaça A vida de Morgans Que acaba nocauteando Ele é legal ver Que o Morgans Não é tão fraco assim Bom Primeiro de tudo Por que o governo Queria encobrir Estas notícias? É porque toda a ideia De que Mario e Joa Ser impenetrável É algo que o governo mundial Deseja manter Por isso Por exemplo Não houve notícias Sobre o ataque De Fischer Tiger E sua invasão Que libertou escravos Anos atrás E Morgans Após nocautear O agente Pela afronta De querer manipular Suas notícias Brata que ele É o DJ das palavras Aquele que Ocasionalmente Gira mentiras Para poder promover O coração Das pessoas Ele que decide O que é publicado Então vale o destaque Que o que quer Que tenha sido publicado O governo Não alterou nada Nem uma única Vírgula Morgans criou A notícia Do Quinto Imperador Sobre Luffy Aumentando Consideravelmente Os ocorridos Durante Holy Cake Ele escreveu Que Big Mom Foi derrotada Quando isso Na verdade Não veio a ocorrer Então ele aumenta Muito as notícias Do que é publicado Porém o fato aqui É que as notícias Ainda não tinham sido Publicadas Quando ele está Montando o seu jornal O que significa que Por mais que ele mude Ou aumente as coisas Sabemos que os três fatos São reais Uma morte Uma tentativa De assassinato E o resultado final Da Reverie Que são bombas Completas E para finalizar Morgans recebe Uma chamada De o Apol Que iria revelar Mais e mais informações A quarta notícia O Apol não gostava Do Rei Cobra Na Reverie passada Ele se desentendeu Com o Rei de Arabasta Chegando ao ponto De bater em Vivi Que ainda era uma criança Para descontar A sua raiva Essa Reverie anterior De oito anos atrás Tratou justamente Dos revolucionários E o Rei Cobra Naquela época Era diferente O mesmo que vimos No início Do Arco de Arabasta Ele não gostava Da ameaça de piratas Ou mesmo dos revolucionários Naquele período Nessa Reverie atual O Apol Ao ver Vivi Mais uma vez Insulta ela E o Rei Cobra O que certamente Me leva a crer Que o Apol Ligar para Morgans Seria para dar notícias Do seu grande desafeto Antigo Rei Cobra Quem melhor Para comemorar Uma queda Do que um inimigo E mais ainda O que pode ter sido Relatado Inclusive Para Morgans É o fato De que a princesa Vivi Estava na tripulação Dos Chapéus de Palha Porque curiosamente O Apol Foi o único Que viu Vivi A bordo Do Goi Merm Isto significa Bandeiras negras Para Vivi E quem sabe Ela tendo que voltar A bordo Do Sunny Então o jornal Foi publicado E podemos ver Quais foram as notícias Que Morgans escolheu Para a capa Quer dizer Pelo menos Uma delas É confirmada O resultado final Da Reverie E esse resultado Foi a completa extinção Do sistema Dos Chitibukais Uma das três forças De equilíbrio Do Muro de One Piece O Governo Mundial Vai ativar A sua nova arma Do Vegapunk E convenhamos Que esta arma Pode ser incrível E poderosa Afinal substituir Os Chitibukais Não é qualquer coisa Morgans Não sabia Qual notícia O Governo Mundial Queria alterar Mas certamente Esta era uma delas O motivo Do Governo Querer encobrir Isto É pelo fato De que os Chitibukais Ficariam sabendo Dos movimentos Do Governo Mundial Tornando aí O seu extermínio Muito mais difícil E evitando ataques Surpresa A outra grande notícia Que é meio que uma bomba Dá a entender Que algo de ruim Veio acontecer Com Sabo O outra trabalhou Tão brilhantemente Essa cena Para deixar a gente Curioso Com cliffhangers Em cada cena De espanta Ao ler aquele jornal Simplesmente incrível A notícia é sobre Sabo Ivan Kovic Se recusa a acreditar Dragon com uma cara séria Diz que É preciso primeiro Confirmar isso Mas eles perderam A comunicação Com todos os evolucionários Sabo Entrou em confronto Direto na reverie Para tentar salvar Kuma Fugitora E Green Bull Estavam no local Coisa boa Não deu Vemos lá na Vila Fuxa Maquino chorando Enquanto seu bar Permanecia fechado Por conta desta notícia Depressiva Em relação A Sabo Grande destaque Para aquele nenê No chão Será que é um filho Do Shanks Será que é aquela criança Que Luffy Vai deixar o chapéu De palha No final da série Bem interessante Bem curioso Vale teorias A partir desta pequena Cena daquela criança Filha de Maquino Seria aí O filho do Uivo Muito curioso Bom temos também Dadan gritando Que tinha acabado De descobrir Que Sabo Estava vivo E aquilo que ela Estava lendo Deveria ser Uma mentira Mas E aí O que aconteceu O Sabo morreu Eu duvido muito Oda não mataria O Sabo Fora das telas É bem provável Que o Sabo Foi pego E está prestes A ser executado Se ele estivesse Bem Não veríamos Todas estas reações Para lá De deprimidas Porém Levemos em conta Uma notícia Publicada Diretamente por Morgans Das Big News Que aumentou Muito e muito As coisas Eu colocaria Sabo Na segunda notícia Bombástica A tentativa De assassinato Isso mesmo Qual melhor forma De desmantelar Uma revolução Fazendo seus líderes Perderem Credibilidade Se essa tentativa De assassinato Foi contra Um dragão celestial O que é bem provável Que seja real Pois havia um Tenryubito montado Em cima de Kuma Cairia perfeitamente Pensem comigo Sabo Ao tentar Resgatar O seu amigo De longa data Tenta golpear O dragão celestial Por toda aquela Humilhação Mas acaba sendo impedido E capturado Por algum almirante Ou quem sabe Toda a ligação Perfeita Que podemos tirar Aqui para outra Grande notícia A do fim Dos chitibukais Esta ligação Seria a nova arma Do Vegapunk Aparecendo ali Para ajudar Fugitora comentou Sobre isso Na Reverie A tentativa De resgate Do Kuma Pode ter falhado E virou Uma tentativa De assassinato Pelo ataque Desferido A um dragão celestial E com isso O governo mundial Tem o cenário perfeito Mesmo não encobrindo Essa notícia O exército revolucionário Tem a sua imagem manchada E Sabo Vai ser executado Então das três Notícias bombásticas De Morgan A de tentativa De assassinato Realmente O governo mundial Talvez não quisesse Encobrir O que eles queriam Realmente Era o resultado Da Reverie O fim Do sistema De chitibukais Por conta das forças Que eles mobilizariam Para capturar Todos eles Um ataque Desprevenido É bem mais direto E tem menos Danos colaterais Ao ponto Que eles também Queriam encobrir Toda essa invasão Que ocorreu Em Mario e Joa Afinal O lugar É dito Por ser intocável E impenetrável Já a última notícia A de um assassinato Eu coloco Todas as minhas fichas Sim No Rei Cobra Ou torcendo um pouco O nariz Que pode ter sido A própria Vivi Que perdeu a vida Algo aconteceu Com o reino De Arabasta Eu não vejo Nada tão certeiro Quanto um ataque Direto à ilha A morte Do seu rei Ou quem sabe Da própria princesa Seria algo pesado Se olharmos bem Pelo mangá Na hora que o jornal É distribuído As pessoas que veem a notícia Podemos ver uma mulher Chorando ao ler Esta notícia E ao fundo Vemos Cactus Um lugar que remete muito Ao reino direto De Arabasta Aqui na animação A equipe de produção Ampliou mais isso Colocando pessoas Que parecem realmente Originárias Galabasta E essas pessoas Chorando Pode ser pela morte De alguém importante Da realeza Do seu país Cobra Como eu disse Pode ter ido Conversar sobre Tabus do mundo Com o Gorosei E em Samar Tinha o cartaz De Vivi em mãos Nada é por acaso Nestas cenas E quanto a este Assassinato Que quase certeza É do rei cobra Mesmo não cometendo ele Sabo pode ter sido Acusado Por esse crime Também Se quiser um cenário Mais bonito E perfeito Vivi talvez escapou Com Kuma Saba Salvou de uma morte certa Mas o seu pai Não Ele acabou sendo acusado Do assassinato De atentar contra a vida Da princesa E não é muito bom Para o Sabo Convenhamos Mas pelo menos A Vivi sairia dessa Muito bem E se essas notícias Já não bastassem Para balançar o mundo Barba Negra Aparece dizendo Que vai pegar algo antes Que a Marinha Coloque As suas mãos Aqui Meio que ficou implícito Diversas coisas E possibilidades Do que o Barba Negra Pode vir a fazer Primeiro Que ele pode ir atrás Dos Chitibukais Talvez para recrutá-los Fazer uma aliança Já que ele diz Que vai agarrar Primeiro Antes que os marinheiros Coloquem as suas mãos Não dá a entender Que pode ser sim O único que pode vir Fazendo uma aliança direta Com ele é o Evil E talvez o Moria Que ainda não sabemos O que aconteceu com ele Mihawk nunca Hancock Iden E o Bug Bom o Bug Eu não vejo ele do lado Do Barba Negra A não ser que seja Aquela coisa temporária Para ele conseguir salvar A sua pele Outra coisa Que o Barba Negra Pode querer É a própria fruta Do Sabo O Birdies já tentou Pegar ela lá Em Dress Rosa E se o Sabo Vai ser executado Barba Negra Pode se mobilizar Para tentar pegar A Mera Mera Nomi E claro Temos a mais tensa Probabilidade de todas Que é de Barba Negra Ir em direção A Arabasta Tentar pegar Pluton Se Cobra Morreu E algo Vai ocorrer Realmente Com o Reino Esta É a hora Perfeita Para colocar As mãos Em uma arma Ancestral E por fim Voltamos Para o País de Oano Onde temos a Confirmação De que Jess Drake É realmente Um espião Conhecemos Aqui Uma divisão Secreta Da Marinha A S.W.O.R.D. Drake Acaba reportando A Kobe Que já é um Contra-almirante Na hierarquia Da Marinha Fantástico É o quarto maior Posto Dentro da Marinha Ficando abaixo Apenas do Almirante de Frota O Almirante E claro O Vice Almirante Muito legal A ver toda Essa evolução Do Kobe Está evoluindo Muito rápido Bom O Drake Ao deixar a Marinha Tinha a mesma Posição Que o Kobe Possivelmente Se continuasse Dentro da Marinha Após o Time Skip Já seria Vice Almirante Mas Sob essa Organização Secreta S.W.O.R.D. Há um capitão O que significa Que ele lidera Todos os soldados Daquela unidade Incluindo Kobe Que é um membro Participante Da S.W.O.R.D. E Drake Espião Ficou demais Definitivamente Precisamos de mais fundo Para esse personagem A sua infância Com seu pai Foi para lá De estranha E tudo indicava Que ele havia Seguido Os passos De seu pai De S.B.E.R.E.L.S. Que também Poderia ser um agente Mas Acabou Se convertendo Para o lado errado Quando tentou vender A Opio Opinomi Aos marinheiros Então Não sei muito O que pensar Sobre ele Vale o destaque Que o Drake Quando criança Foi salvo Junto com Lau E o navio Que os resgatou Parece ser A da vice Almirante Tsuru Temos Corazon Que era um agente Secreto Que também pode Ter sido Um membro Atuante Desta S.W.O.R.D. Ainda falando Um pouquinho Desta organização Isto pode Responder Muito Sobre a saída De Aokiji Da marinha E deixar Um outro Grande mistério No ar Na capa Do capítulo 592 Temos A Kainu Sem camiseta Ele tem Uma tatuagem Bem singular No braço A de uma espada Símbolo Da organização Secreta S.W.O.R.D. Bom O Drake Então relata Que ele descobriu Sobre a relação Da CP Zero Em Uano E a aliança De Big Mom E Kaido E aqui temos Dois caminhos A se seguir Big Mom E Kaido Pode ser motivo Suficiente Para que a Kainu Mande almirantes Para o país Caso a S.W.O.R.D. Relate isto Para o almirante De frota Mas se a Kainu Tiver que relatar Isto Diretamente Para o Governo Mundial Pode ser Que por detrás Das cortinas Eles tentem Embarrar Por conta Dos seus Acordos Obscuros E ficaria Bem interessante Ver a Marinha Agora sabendo Desses acordos Do Governo Mundial Com os piratas Como eles vão Reagir Talvez a S.W.O.R.D. Seja algo Que nem mesmo O Governo Mundial Conheça E isto É um caminho Também muito Curioso Para se seguir Kobe Está indo Para a Amazon Lily Capturar Boa Hancock Com o fim Dos Chichibukais Uma das três Grandes forças Foi completamente Abalada Isto só pode ser Contornado Com uma força Equivalente Os Pacifistas 2.0 De Vegapunk Os Chichibukais Foram completamente Abolidos Principalmente Pelos ataques De Crocodile E do Flamingo Que gerou Muita discussão E por fim Esse resultado Bug Já se encontra Cercado Na sua ilha Por navios Da marinha O Mihawk Também É legal Esta cena Do Mihawk Porque Ele se diz Excitado Com o fato De que faz Muito tempo Que ele não Era caçado Mas ele diz Que está excitado Com uma cara De quem se importa Agora Nesse ponto Galera É simplesmente Incrível Porque vemos Weevil Cercado E parece Que ele está Em uma certa ilha Ao fundo Podemos ver Casas queimadas E olhando bem Para estas construções E o relevo Do terreno Esta ilha Parece ser A ilha Esfinge A ilha Do Barba Branca E o local Onde o Marco Estava Para proteger O fato De colocarem Incisivo O local Como uma certa Ilha Me reforça Bastante isso O episódio Termina Com a belíssima Boa Hancock Despreocupada Com a marinha Cercando a sua ilha Eu duvido Muito que Colby Consiga Derrotar Ela Oda Simplesmente Brilhante Na construção Desse episódio Eu estou falando Sobre a quantidade De grandes notícias Colocadas Não são apenas Três Big News Na verdade São quatro Aqui mais tarde Foi relatada Po a Po Um dos melhores Episódios De todos os tempos E é isso galera O que vocês acharam Desse episódio De muitas perguntas Respondidas Muitas dúvidas Também surgiram Eu acho que vai Muito para esta linha Que eu acabei de dizer Para vocês Cobra morto Sabe incriminado Duvido que ele tenha Morrido Mas algo realmente Rui aconteceu com ele Quem sabe ele Perder uma perna É ser o pirata Da perna de pau Aconteceu alguma coisa Ruim com o Sabe Espero ver Finalmente o desfecho Vivi pode ter que voltar Para a tripulação Dos chapéus de palha Se o Apo Realmente foi E dedurou Que ela estava A bordo Do Merry Lá no passado E isto pode dificultar Muitas coisas Para o reino De Arabasta Muitas linhas A seguir Enfim Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Até os próximos Valeu por assistir Fui